O meu nome é Antônio Gilberto Ferreira, também conhecido por Giba. Juntamente com o professor Tiago Venâncio, nós somos responsáveis pelo laboratório de RMN, localizado aqui no Departamento de Química da UFSCar. O laboratório de RMN foi criado em 1994, portanto, esse ano nós estamos completando 25 anos. Acabamos de completar agora em março. E um dos objetivos, ou são vários objetivos do laboratório de RMN, dentre os vários objetivos, um deles é nós trabalharmos em colaboração com vários grupos de pesquisa. Vários grupos de pesquisa de todas as áreas da química. As áreas clássicas, típicas, química analítica, química orgânica, química inorgânica, físico-química. Ou seja, é uma ferramenta que pode ser utilizada por todas essas áreas. O laboratório de RMN, ele trabalha em duas grandes frentes. Uma, em trabalho de colaboração com as várias áreas, e que não precisa ser necessariamente da química, pode ser da bioquímica, pode ser da engenharia. E a outra é a formação de recursos humanos. Recursos humanos que no Brasil é muito escasso, e pessoas que vão atuar especificamente na área de RMN. Nós também fazemos trabalho com a indústria, isso em função da demanda da indústria, que essencialmente são indústrias químico-farmacêuticas da região, e que solicitam a nós que façamos trabalhos de elucidação estrutural, caracterização. A outra linha de pesquisa, agora uma linha de pesquisa dentro do laboratório, e é desenvolvida por alunos que trabalham na área de RMN, ela pode ser subdividida em dois grandes grupos. O primeiro grupo é a ressonância como uma ferramenta analítica. A ressonância como uma ferramenta analítica, nós trabalhamos em duas grandes linhas. Uma linha, a linha que se convencionou chamada de Food Enema, que é a ressonância aplicada a alimentos. Nessa linha de pesquisa, nós trabalhamos em estreita colaboração com o pessoal da quimiometria, com os químicos analíticos da área de quimiometria. Na área, então, de alimentos, nós trabalhamos com diferentes e diversas matrizes, como, por exemplo, cachaça, café, açaí, mel e etc. A outra, o ramo dentro da área de ressonância como ferramenta analítica, é a área de metaboloma, também estreita colaboração com o pessoal da química analítica, da área de quimiometria. E, principalmente, nós trabalhamos com fluidos biológicos. Esses fluidos biológicos são, essencialmente, urina e plasma. Todas essas linhas, nós chamamos, todas essas aplicações, nós chamamos de a ressonância como uma ferramenta analítica. Nós também desenvolvemos ferramentas para diversas outras áreas, como ferramentas de 12, ferramentas de STD, núcleos pouco usuais, como, por exemplo, boro 11, sódio 23, fósforo 31, flúor 19, etc. Legenda Adriana Zanotto